Ok, Pelos, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e hoje eu vou trazer para vocês um instrumento que foi esquecido no tempo por nós praticantes do hobby, né? Nós que gostamos de radiofrequência, que gostamos de estudar rádio e etc. Um instrumento foi esquecido e ainda hoje é de grande valia. É uma raridade, ok? O circuito eu até postei lá no nosso grupo. Alguns colegas já identificaram de primeira. Já descobriram ao postar o circuito do que se tratava. É isso mesmo. Analisando os blocos aqui, você tem um oscilador de radiofrequência com uma bobina que vai conectada no plugue dela. Um detector e um medidor de intensidade de corrente. E um oscilador de áudio. Aqui está o diagrama esquemático. E aqui apresento-lhes uma velharia. É um dipmeter. Os dipmeters eram muito utilizados... Eles tinham anteriormente o nome de grid dipmeter, né? O que que vinha a ser? Circuitos osciladores, basicamente um circuito tanque. Que ao ser... Esse circuito tanque, em vez de nas versões novas estar conectado na base de um transistor, está conectado no grid das válvulas. Quando você aproxima uma bobina, um LC, um circuito tanque, desse circuito tanque do aparelho, a deflexão do ponteiro cai, produz um mergulho. Dentro disso, com as características do equipamento, vocês vão notar que é possível descobrir qual é a frequência de ressonância de circuitos como esse. circuitos LC, basicamente uma bobina e um capacitor. E você consegue descobrir qual é a frequência de ressonância que esse circuito aqui está, utilizando esse equipamento. Ok? O fabricante é a líder. Chamar atenção aqui pelo detalhe da caixa tem alguns anos, né? Isso aqui, vocês vão poder verificar pessoalmente, olhar, apreciar, no museu que nós temos lá na Labrie de São Paulo. Ok? Eu retirei ele, trouxe aqui para a minha casa, vou dar uma restaurada nele, colocar ele em funcionamento de novo e devolver no museu. Ok? A caixa realmente está em um estado bem ruim. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com ela. Ok? Ao abrir aqui, ó, você vai notar que ele tem uma tampa de plástico, que está toda, toda aqui, ó, feia, né? Está sujo, parece fungo, está bem sujo. Essa aqui é a tampa. Ele já veio com cinco bobinas, está faltando uma. Uma aqui eu não encontrei, não encontrei nem na sede, não consegui realmente encontrar. Eu vou tentar substituir, para pelo menos ele voltar a funcionar. O estado do equipamento é ok, está razoável, está bem castigado com o tempo, não está dos melhores não. É um equipamento interessante, como curiosidade, vale a pena ver. Hoje em dia você tem recursos melhores e mais baratos para fazer o que ele faz. Mas eu acho que vale a pena, como curiosidade histórica e como, de repente, montar um, cada um, pessoal que gosta aí, que tem habilidades, que gosta de montagens. Acho que vale a pena ter um instrumento desse na bancada, porque é muito rápido fazer pequenos testes com ele. A precisão não é boa, a precisão dele é bem baixa, mas mesmo assim dá para fazer alguma coisa. É um instrumento que ele está por volta de 50 dólares, nem isso, no ebay, ok? Como comentei, o que vale a pena aqui é a história do equipamento. As bobinas são de boa qualidade, já vi melhores, ok? Então você tem aqui, cada bobina que corresponde a um intervalo de uso. A bobina C, a bobina E, no caso essa aqui é B. E aí cada cor aqui da bobina vai corresponder a uma medida que você vai fazer nesse dial com diversas marcações, ok? Vou dar uma desmontada nele aqui, dar uma limpada, ver como é que está, mostrar para vocês como é que é por dentro. E depois vamos colocar ele em prática aqui, fazer alguns testes, ver se ele está realmente funcionando, se vale a pena restaurar. Eu creio que sim, como comentei, pela novidade histórica, vamos dizer assim. Vale bastante a pena, nesse sentido, de ver como é que eram os anos atrás, como é que se usava um instrumento desse para aferir os equipamentos de radiofrequência, ok? Ok, o instrumento está desmontado, basicamente são quatro parafusos que tiram esses painéis laterais. Está bem sujo, a tinta está boa, tá? Mas ele está bem sujo, está com mancha de cola. Aqui o selo de patrimônio, isso aqui é importante, ok? Corresponde que diz, esse selo diz que esse instrumento pertence ao acervo da Labre, Labre São Paulo, ok? O número de série do equipamento está aqui, intacto. A origem dele é japonesa. A placa, onde tem os componentes, está ok. Não me parece que nada de errado, não tem muita oxidação, não. Está sujo, né? Bastante sujo. Bastante sujo mesmo. Aqui vale a pena usar o limpador de contato, nessa chave aqui de três polos. Ela tem, na verdade, dois polos, três posições, né? Aqui tem um potenciômetro, onde você acerta a sensibilidade durante o uso do aparelho. Galvanômetro selado, está tudo bem. Esse galvanômetro está em boas condições. Capacitor variável aqui é os capacitores de metal. O soquete, onde vão encaixar as bobinas. Eu estava observando aqui, não sei se dá para anotar. Está um pouco oxidado. Acho que dá para também dar uma limpada nisso aqui. E display, né? Basicamente, dá um talento aqui na... Na... Na cosmética do aparelho, né? Ok? Deixa eu dar uma geral nele, já mostro para vocês como vai ficar. O resultado que, depois de dar uma melhorada aqui na embalagem, Plastifiquei aqui para manter o rótulo original, ok? Tentei tirar as fitas anteriores, mas como estava começando a comprometer a qualidade aqui da própria caixa, Eu optei em deixar, tenta manter o mais original a tampa aqui, ó. Deu para chegar em um resultado bem bom. E o instrumento ficou perfeito, ok? Testei ele. Basicamente, limpei tudo. E o instrumento está perfeito. Ok? O display ficou bem limpo. Consegui deixar o dial dele aqui, bem limpo. Coloquei bateria. Aqui, ó. Na checagem de bateria. Bateria também está certa. Eu queria demonstrar para vocês aqui ele na prática, ok? Ah! A caixa também de isopor aqui. Consegui tirar o amarelado dela, né? As bobinas... Provavelmente eu vou montar a que está faltando, a bobina que está faltando, nesse núcleo aqui de porcelana. Vamos ver se eu consigo fazer um resultado bom. As bobinas também foram limpas, os contatos delas foram limpas, ok? E está lá. Vamos ver na prática como esse amigão funciona? Então acompanha aí. Ok, o circuito é simples de se entender. Basicamente o que temos aqui, ó. Um oscilador LC. Uma bobina e um capacitor. Essa bobina vai ligada no plug. Depende da posição que está o capacitor, essa bobina aqui está em oscilação. Esse transistor, ao oscilar, envia pelo coletor e retificado por esse diodo, uma pequena tensão. Agora aqui, tensão corrente contínua, tensão DC. Passando por aqui, o amperímetro, quando isso aqui está em oscilação, fica deflexionado para o nível máximo. Ou aonde você ajustar a sensibilidade da tensão que você está aplicando aqui no coletor, do transistor. Portanto, o amperímetro está mostrando, basicamente, a oscilação da frequência produzida por esse circuito e tanque, naquela frequência específica que você ajustou pelo capacitor variável, no amperímetro. É intensidade. Quando você aproxima um circuito tanque externo, ou um circuito LC externo, dessa bobina, o que vai apresentar nesses dois pontos? Uma altíssima impedância. Ao apresentar uma altíssima impedância, esse transistor para de oscilar. E você tem um mergulho indicado pelo miliamperímetro. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento dele. Então, ele vai indicar o mergulho exatamente quando você aproximar, por acoplamento indutivo, um outro circuito LC do valor LC interno que ele está oscilando no momento. O amperímetro vai reduzir, porque uma característica é que quando você tem esses dois elementos aqui em ressonância, a impedância nesses dois pontos praticamente tende, um circuito ideal tende a ir para o infinito. Sobre circuitos ressonantes, aqui tem um pouquinho da ideia da coisa. Basicamente, circuitos ressonantes podem ser série ou paralelo, sendo que um indutor e um capacitor. Um indutor e um capacitor. Normalmente, por padrão, quando você tem em ressonância um circuito série, a impedância, teoricamente, é zero. Teoricamente. Nunca será, porque você tem uma componente resistível que sempre produz perdas. E quando você tem um circuito ressonante LC paralelo, teoricamente, entre esses dois pontos, a impedância deve ser infinita naquela frequência que ele está oscilando. Para a gente compreender isso de uma forma mais simples, parta de duas ideias, a retância indutiva e a retância capacitiva que todo circuito sobre AC tem, sobre corrente, a radiofrequência sobre RF tem. A retância indutiva vai ser 2π vezes F vezes L, onde F é frequência, L é o valor dele, a indutância é R. Isso vai te dar um determinado valor de impedância aqui, como se fosse uma resistência à corrente alternada. Na retância capacitiva, mesmo conceito, você tem o inverso disso, 1 sobre 2π frequência vezes C. Na ressonância, onde isso vai acontecer? Quando esses dois valores são iguais. Quando isso for igual a isso, você tem a ressonância do circuito. Com um pouquinho de matemática, acaba ficando que a frequência é igual a 1 sobre 2π raiz de LC. Esse é o valor que você vai encontrar da ressonância dos circuitos LC. Ok? Sendo que frequência em Hertz, indutância em Enri e capacidade em Farad. Ok? Basicamente isso, então. Ao colocar aqui no modo de oscilação, você vai adicionar a sensibilidade, quer dizer, adicionar um determinado valor de tensão aqui nesse coletor, fazendo com que, ao conectar a bobina nos contatos aqui, ela comece a oscilar. Ao aproximar o circuito LC externo, o ponteiro cai. Porque a impedância sobe e esse circuito para de oscilar. Basicamente, esse transistor para de oscilar. Ok? Bom, testando então. A primeira coisa que você vai fazer é checar se a bateria que você adicionou, conectou lá dentro, está correta. Marca aqui para Battery Check, liga o instrumento. Se tudo correr bem, ele vai indicar lá que a bateria está ok. Feito isso, vamos passar para o modo de oscilação. Qual é a tarefa de agora? Descobrir qual é a frequência de ressonância desse circuito aqui. Tem um indutor ligado num capacitor de mica em paralelo. Ok? Quando você constrói a bobina, ou o caso, o circuito tanque, o circuito LC, você já mais ou menos estima para qual frequência ele vai trabalhar. Se você não souber, pegou alguma coisa que não sabe, para dar uma primeira aproximação, desconecta aqui um ponto, mede o valor da capacitância num capacímetro, pode ser qualquer outro, mede o valor da indutância também no indutímetro e aplica aquela função. 1 sobre 2π raiz de LC. E aí você tem uma estimativa. essa aqui eu estimo, esse circuito tanque aqui, eu estimo que ele deve estar começando entre 15 e 25 MHz de ressonância. Bom, partindo disso, vou olhar aqui embaixo e ver qual é o trecho que eu vou precisar trabalhar para descobrir. Eu imagino que a bobina D, aquela que vai de 18 a 47, vai me dar um intervalo que cobre exatamente o trecho que eu quero, de 18 a 47. D. Quando eu conectar a bobina D, eu vou utilizar o que? A escala A, B, C, D, ou seja, essa de baixo aqui, verde. A bobina que eu vou conectar ali na frente também tem uma marca verde. Aqui tem um anel, né? Não, desculpa, verde está aqui, verde está aqui, diz lá de 18 a 47, ela é verde aqui e tem essa quantidade de voltas. Ao conectar ela aqui, o circuito está oscilando nesse trecho. Jogando aqui para a osse e subindo aqui, a intensidade a primeira coisa que você vai fazer é marcar a sensibilidade pode ser num valor como 1 que é o final da escala. Eu, particularmente, eu posso deixar aqui no meio, ok? No 5. Indicando que o circuito está oscilando e ao modificar aqui, eu tenho um bom range de atuação. Nota que o ponteiro por todo o display está no meio, está com o cursor ali, o ponteiro dele está mais ou menos no meio do display, no meio do dial. Um pouquinho mais para cima, ao movimentar, nota, ele está sempre ali no meio, não importa se está no começo ou no fim da escala. Vou aproximar, produziu aqui o acoplamento indutivo entre o sensor, que é a bobina interna, e a bobina e o instrumento e o dispositivo que eu quero verificar acoplo dessa forma aqui, apenas por acoplamento indutivo. Vou movimentar vagarosamente da frequência mais baixa até a frequência mais alta e ficar de olho no ponteiro. Quando o ponteiro mergulhar, eu paro de movimentar o dial e olha a frequência que ele está marcando. Olha lá. Vamos ver. Estão notando o mergulho dele? Olha. E voltou. Checo mais uma vez. O ponto máximo do mergulho antes de ela do circuito parar de oscilar está exatamente em é o display verde próximo de 20 MHz. Ok? Então, certamente, esse indutor aqui ele oscila numa frequência esse indutor não, desculpa, esse circuito tanque, esse indutor em paralelo com esse capacitor oscila numa frequência próxima de 20 MHz. Ok? Um outro tipo é esse aqui. Usa dois capacitores do tipo caneca e usa um indutor aqui com fio razoavelmente grosso. Espero que isso aqui oscile na casa em 30 e 50 MHz. Bom, entre 30 e 50 MHz eu vou ter que mudar a bobina. A bobina que eu vou usar agora para produzir será a bobina E que vai de 45 a 110 MHz. A bobina E é essa aqui. Vamos conectar isso aqui. Ok? Aproximar adicionar um pouco mais de sensibilidade e ficar de olho agora na escala azul. vamos ver se ele mergulha. Está cheio se aproximando dos 50. Não. Aqui eu não consegui. Não consegui encontrar nesse hand. então vamos experimentar reduzir um pouco para uma frequência um pouco mais baixa entre 18 e 45 47 MHz. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Agora a escala verde que está aqui embaixo também. Vamos aproximar aqui e vamos ver. Vou colocar aqui aumentar um pouquinho a sensibilidade dele. bem forte por sinal o mergulho. Está nesse ponto de cá. Vou reduzindo vamos reduzindo e olha lá o mergulho é bem pronunciado. Parou mergulhou quanto que deu? 40 MHz. Então provavelmente esse circuito LC está oscilando na casa de 40 MHz. eu enxerguei o número 40 na escala verde ali embaixo. Ok? Você notou que o mergulho do ponteiro foi bem alto? Isso caracteriza um alto Q desse circuito LC. Próximo exemplo um simples uma simples bobina com duas voltas e um fio torcido. Ela oscila por volta de 220 MHz. Vou colocar a menor bobina que tem ali que é aquela que corresponde à escala F que vai de 100 a 250 MHz. Vou colocar aqui. e ver se a gente encontra o mergulho. Ok? Dá um pouco mais de sensibilidade aqui para o ponteiro ficar mais ou menos no meio e vamos procurar. Eu vi aqui que tem um pequeno mergulho nesse ponto. Notou que cai do 6 para o 4? Quase 2? Está lá. Voltou voltou a oscilar ele parou de mergulhar por volta de vamos olhar para a escala roxa agora entre 200 e 250 iria 210 MHz de oscilação desse circuito tanque. Ok? E por aí vai. Você pode testar vários tipos de indutores e bobinas. Uma situação interessante é o seguinte se você tem um valor sabido se você sabe o valor do capacitor por exemplo você encontra o ponto de ressonância do circuito LC e deduz através daquela função qual que é o valor do indutor. Então você também pode usar esse instrumento com um pouquinho de matemática como um indutímetro e um capacímetro. Sabendo o valor do indutor pegando o indutor comercial você coloca um capacitor que você não sabe o valor sobre os terminais coloca ele em análise e quando der um mergulho você sabe a frequência sabendo a frequência e o valor do indutor você descobre o valor do capacitor e o contrário também é verdadeiro sabendo o valor do capacitor sabendo a frequência sabe o valor do indutor. Ok? Esse é tão versátil que uma outra aplicação dele que eu achei bem interessante é você analisar de certa forma antenas ou stubs. Você pode por exemplo utilizar um quarto de onda um cabo com um quarto de onda para casar impedância para funcionar como um stub ou seja como um filtro notch e etc. O uso dos quartos de onda e meia onda também são bem interessantes para acoplamento você também pode utilizar. Basicamente o que você faz? Eu tenho um pedaço aqui de mais ou menos um metro e meio de fio um metro e meio de cabo esse cabo é o RGC58 cujo fator de velocidade é 0,66 Partindo dessa ideia dá para se imaginar com isso aqui e deduzir com isso aqui com esse instrumento qual a frequência que esse stub está cortado basicamente é um cabo cortado na ponta ponta aberta e aqui eu fiz uma volta essa volta eu vou colocar dentro de uma bobina Ok? estimo como ele tem mais ou menos um metro e meio é que ele está na casa mais ou menos na banda dos 10 metros dos 12 aos 10 metros mais ou menos não dá para ter uma certeza absoluta como é que eu consigo isso? Uma das formas vou pegar uma bobina então que oscile próximo dos 30 MHz uma bobina que oscila próximo dos 30 MHz é essa aqui ela vai de 18 a 47 a verde também vamos colocar aqui de 18 a 47 encaixou ali modo oscilação sobe a sensibilidade e vamos colocar a ponta do cabo exatamente aqui em volta da bobina e ficar de olho no mergulho ok? vou colocar uma aqui vou olhar para a escala verde aumentar um pouquinho a sensibilidade e vir do mais bar e ver qual é o ponto que ele mergulha vamos ver olha lá mergulhou aqui então o mergulho foi dado em quanto? em 20 aqui é 25 26 27 28 29.5 MHz 29.5 MHz quer dizer que esse cabo esse stub esse toco de fio está sintonizado para 29.5 MHz ok? isso é um exemplo de uso um outro uso também bem interessante é você utilizar o instrumento como gerador de sinal por exemplo se eu pegar um rádio comum aqui um receptor de ondas médias aqui eu vou deixar ele na frequência de SW9 por exemplo ok SW8 15 MHz ou melhor ainda SW10 ali embaixo eu vou deixar aqui em aproximadamente 21.4 MHz ok? vou ligar o rádio está aqui tem um pouco de ruído acho que dá para ouvir aí o meu instrumento está oscilando de 20 aproximadamente 18 a 47 MHz ao girar aqui você vai notar em um determinado momento que o áudio o ruído desaparece indicando que ele vai detectar a portadora do instrumento é esse o ponto esse instrumento está oscilando com essa bobina na mesma frequência de recepção do rádio ao selecionar a chave mod de modulação ele gera um tom para o rádio ele gera um tom para o rádio para auxiliar por exemplo no alinhamento do rádio isso vai acontecer em outras frequências também se eu colocar aqui na frequência de 15 por exemplo tentar localizar aqui está aqui 15 MHz lá para baixo o idem se eu pegar essa pequena bobina aqui que vai de 3 a 8 trocar trocar ali o ponto dessa bobina aqui colocar de 3 a 8 a bobina que vai de 3 a 8 passar lá para por exemplo a faixa 4 e colocar aqui na frequência por exemplo de 7 e 200 vamos tentar localizar o movimento aqui está por aqui 7 200 está para anotar o sinal aqui do áudio estático basicamente o venido ao ligar o modulador vai ser o sinal do gerador agora você baixa a intensidade aqui baixou um pouquinho a intensidade você consegue por exemplo alinhar o circuito desse rádio com esse instrumento ok meus queridos só foi uma demonstração dos possíveis usos dos deep meters no dia a dia do nosso hobby espero que vocês tenham gostado quem curtiu dá um joinha aqui embaixo compartilhe passe esse vídeo para outros colegas pode ser útil a vários outros ok forte abraço a todos setenta e três essa estação Papa Uniforme 2 Sierra Romeu Zulu valeu meus queridos